Boa tarde, bom dia, boa noite Me interessa vez que eu retorno aqui Fui sacanagem Mandar os bolsos de nós Esse é o melhor local, o melhor momento Vi aqui pedindo pessoas Pessoas pedindo de retornar Queria escutar vocês Ela é a árvore de gestão dos cemitérios? Viga a vida Ó, ela chegar perto dela e ficar viva E esses trabalhos no chão aqui Tem uma caixa com uma sacola aí Uma agulha Um pedaço de corpo humano É só chegar perto dela e ficar assim Ó Você tem nome? Então, estou aqui pesquisando todos Todos, se quiser falar aí, esse exato momento É o momento sério pra vocês Vou dar um rolê no cemitério aí Aqui no cemitério, no Tamanduá, Bolsa Nova Estamos no Paraná, estamos no ano de 2020 Feito de Fevereiro Me dizem que é o cemitério mais assombrado do Paraná Então, estamos aqui pra investigar Depois de entrar de noite É proibido Mas eu estou dentro de volta Caraca, mano Caraca, mano Sinto muito Sinto muito Sinto muito Pega uma mensagem pro coveiro É um negócio que não está muito bom não Não, 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 obrigado Daqui eu não quero nada É, vou comprar foguete, mano Depois dessa aí Largar rojão Largar rojão esses bichos Caraca Então Ai, que lazarentos, cara Você vai dar tempo de correr pro carro e sumir Ainda bem que a gente se levantou, hein, Pia Se a gente tinha sentado lá, ó Se a gente tinha sentado lá, ó Estava ferrado Nossa É, o corajoso, né, o corajoso aqui que se lascou Corajoso? O que se lascou, meu? É, eu vou analisar o vídeo Eu arrisquei, né Eu analiso Passar os filhos de Rafael Só que estou desarmado Ninguém fica feliz mal na parte do cemitério, né, Pia Não, tem cova aberta ali Tem, é muito recente Já vazia, Pia Vou terminar só O pepê arrozunado ali, Pia Nossa, só tem o coveiro ali, mano É, tem o coveiro do Flamengo escutou, mano É Ô, mano, tem um crânio ali, mano Tem um crânio ali, ó Eles usam pra ritual Tá ali dentro, ó Eu não vou mexer, né, cara Tem um crânio ali, ó Tem um crânio ali, cara Eles usam pra ritual Esse tumulo aqui Ahn? Esse aqui tem 300 anos, Pia É um coveiro, é um limário ali, né É um coveiro ali, né É um coveiro do jesuíta, né Feio, velho Feio Perguntei se tinha uma coisa Só falta pouca oveira, só o dinário Não sei, cara Tem um monte de gente Depois eu vou analisar De madeira O pessoal do outro pediu pra gente Vim aqui fazer o Pitbox, né Então eu tô fazendo Esquisito, não tá assim Aqui onde acontece o ritual, Pia É um coveiro ali É um coveiro ali Uma olhadinha de uma entidade Só que nós iremos embora As planilhas vão correr pra dentro do carro A entidade não é muito feliz, Pia É um coveiro ali, ó 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 Olha o coveiro ali É um coveiro ali, ó É um coveiro ali, ó É um coveiro ali, ó Mas enterraram, Pia Tinha um coveiro ali, ó Tinha um coveiro ali, ó Última corte E a fonte Nossa, que esquisito isso aqui, cara Então esse aqui é o cemitério mais confuso da planápia É É a noite proibida entrar Ele focaram até as 18 Essa aqui é aventura, hein, cara? Meu caraca, com licença aí, hein? Se eu vira ele entrar, depois das outras, só para... Isso é preciso do morto, mano. Não, não pode entrar essa na hora que ele fizer. Olha o pergunto, viu, com o negócio de errado. Nossa, cara. Fique à vontade para falar. Fala com clareza, que ajuda bastante. Cara, não me assusta, sim, louco. Tambor? Tambor? Agora eu escutei. Ué, mano, não tem nada aqui, mano. Só para nós. Tambor, né? Tambor. E alto, cara? Esquisito, hein? Eu não tinha ouvido aqui, aí eu parei agora. Não, tem aqui, mas por que eu parei ali? O leque não está descontrando? Não, o leque. Está de tambor, né? Que forte, cara. De ritual, né? Sim. Por que eu parei aqui? Não sei, para trás. Achei que eu estava descontrando. Não. Por que eu vim andando de vaca? No começo, eu achei que era algum avião, até uma letra é assim. Você nem avião, não é? O apário, né? Mas agora foi tarde. Não é. Não, não é passar, não. O rapaz ficou. É... Não sei. No começo, eu achei que era mais avião, depois eu leio para o céu. Hoje é vindo mesmo. Hoje é vindo mesmo.